Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, eu tô trazendo um vídeo de Papers, Please. É um jogozinho que é muito simples, né? Você trabalha numa fronteira de um país e você tem que permitir ou não as pessoas entrarem. E com isso acontecem algumas histórias e coisas que vocês vão... Enfim, vocês vão conhecer no decorrer do jogo. Esse vídeo é um pouco longo, assim como o nosso último vídeo de Blair Witch. Se você não assistiu, tá aqui no card aqui em cima. É pra você assistir um joguinho de terror, mas esse primeiro episódio não teve muita coisa pra dar medo assim. Na verdade, teve nada pra dar medo. Foi basicamente o começo da história do game. Então, se você quiser lá assistir, pode ficar à vontade. É uns 30 minutos de vídeo. E esse vídeo aqui também é um vídeozinho longo. Também espero seguir mais ou menos a mesma vibe. Então, sem demora, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, a gente tá aqui no menu do game, né? Como vocês podem ver, tem o modo história e o modo infinito. O modo infinito é basicamente a gente jogando como se fosse uma coisa que não acaba nunca. Só pra ficar realmente passando o tempo. E o que a gente vai jogar mesmo é o modo história, né? Vamos clicar aqui. E vocês podem ver que eu já joguei bastante esse jogo. Na verdade, eu já zerei ele há bastante tempo. Esse jogo tem mais de 20 finais. Então, ignore essa parte de eu já ter jogado. Faz tempo que eu joguei. Então, eu nem lembro de muita coisa. Então, vamos começar um novo jogo aqui. Vamos ver se a gente pega um final diferente do que eu peguei. Então, basicamente, eu sou um cara que trabalha no posto de entrada de estrangeiros. E aí, eu deixo esses estrangeiros entrarem ou não com base nas regras que eles precisam seguir pra poderem entrar dentro do país. Aqui tem um boletim diário, né? Um boletim oficial que manda pra mim dizendo algumas coisinhas que eu já vou ler. Vou só dar um tempinho pra ajeitar essa tela que tá menor do que era pra tá. Bom, voltei. Tô aqui. Agora tô aqui embaixo, né? Vocês podem ver. Eu precisei trocar a câmera de lugar porque existem algumas coisas na tela que vocês precisam ver. Lá no canto tem a fila da galera que vai entrar. Eu não podia deixar a câmera na frente do boneco que vai aparecer. Então, aqui embaixo eu acho que é o lugar onde vai ter menos informação pra não atrapalhar vocês. Então, vamos só dar uma lida no boletim oficial do dia. Hoje é dia 23 de novembro, dia 82. Bem-vindo à sua nova posição no posto da fronteira de Grest. Carimbe o visto no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Artotska. Então, só quem tem o passaporte de Artotska pode entrar. Recuse todos os estrangeiros. Fica avisado no cantinho do passaporte. E aqui ele me ensina como mexer na minha cabine. Te devolve. E o jogo só começa quando eu chamo o primeiro imigrante. Próximo. Ela falou documentos, por favor, enfim, posso voltar pra casa. Ela é de Artotska, do sexo feminino. Ela é de Grest and Leste. A validade do documento dela também tá ok, de 84. Pode entrar, moça. Tem muito que eu possa dizer aqui que não vai dar certo pra você entrar. Glória e Artotska. Obrigado. Próximo. Com esse jogo, ele é bem manual mesmo. Tipo, tem muito mistério. Não é de Artotska, não vai entrar, mano. Tchau. A entrada só é permitida para cidadão de Artotska. Então, não vai entrar. Chegou o Nhonho. Também não é... Esperei na maldita fila por 8 horas. Espero que valha a pena. Não vai, mano. Você não vai poder entrar. Tinha que ter lido o edital. Inacreditável. Vai pro inferno. Desculpa, cara. Documentos, por favor. Ele é de Artotska, né? Ele é masculino. De Orvec Vonor. Validade tá de boa. Ele é de Artotska. Tem muito que eu posso fazer. Quando eu vejo algumas discrepâncias, assim, tipo, um dado que não bate um com o outro, mais pra frente a gente pode começar a contestar esses dados com os... Foi um erro abrir esse posto. Caralho, eu não lembrava disso. O cara veio, falou que foi um erro abrir o posto e vazou. Chegou a mina aqui. Gresham Leste, feminino, 84. A gente tá em 82. Então, tá valendo. Pode ir. Como eu tava falando, mais pra frente, quando a gente vê uma informação que não bate, a gente pode acabar questionando os aplicantes. E não pode, moço. Não é, não é, não é, é, Artotska? Pô, tá numa fila dessas gigante. Por que eu não pergunto? Pô, pode entrar, não sei o que e tal. Por que que tu saiu? Ah, ele falou que só vai... Já sei uma galera. Bom, chegou um cara aqui. Ele é de Republin. Também não pode entrar. Basicamente vai ser isso no primeiro dia, né? Opa. Eita, irmão. Carimbei errado aí. Foi mal, hein? Perdoa. Próximo. Papers, please. 84 e Artotska. Acho que basicamente só a data de validade mesmo do documento que a gente tem que analisar no começo. Documento, por favor. O Artotska vai até 84 também. Tá valendo, pode entrar. Olha que a galera tá entrando rápido, né? Quanto mais eu fizer... Ó, isso aqui não pode entrar. Quanto mais eu fizer, mais dinheiro eu ganho por dia, né? Gerencie suas despesas marcando o círculo abaixo. Aí que dá outra coisa paralela ao jogo, né? Quanto mais eu faço coisa... Eu fiz 11. 11 passaportes aplicados. Eu ganhei 55. Então eu tenho que cuidar do filho, esposa, sogra e tio. Então, como eles estão todos bem, eu quero economizar grana. Não vou dar comida nem aquecimento pra eles. Porque aí se eles ficarem ruins, aí eu dou, né? E aí compensa. O posto de controle de grecia é um sucesso. Olha o meu trabalho sendo bem feito. Restrições de entrada diminuirão. Estrangeiros serão admitidos. Beleza. Então eu imagino que a partir de agora vai poder entrar galera de outro lugar, né? A partir de hoje é permitida a entrada de passageiros estrangeiros... Passageiros? A entrada de estrangeiros com passaportes válidos. O equipamento de inspeção foi instalado em sua cabine. Tá, eu acho que a minha câmera tá em cima, mas tem um botãozinho que eu posso clicar aqui e fazer aquele esquema que eu expliquei pra vocês de questionar o aplicante se ele tem alguma informação errada. Busque discrepâncias nas informações de passaporte e recuse os aplicantes com informações inconsistentes. E ele me ensina a usar a ferramenta. Chegou a tia. Fala tia, ela é de Urcópolis. Urcópolis é uma cidade de origem de Coleixia. Vamos só verificar aqui no mapa se Coleixia tem Urcópolis. Tem, tem Urcópolis. Ela é de 84, a validade já tá 84, então ela pode entrar. Não cause problemas. Documentos, por favor. O cara é de São Marmeiro. A validade... Ih, mano, teu documento venceu. A gente pega aqui, ó. Vou até tirar de cima da minha câmera pra vocês verem. Validade do documento dele de 82... Do 10 do 11 de 82, já é dia 24. O que? Isso é um erro, eu acabei de renovar. É, mano. Renovou... Renovou errado. Documentos, por favor. Ela é do sexo feminino, de Paradisna. A validade vai até 83. Paradisna. Paradisna é da Federação Unida? Paradisna não é da Federação Unida. Tá com documento falso. Ah, a cidade de origem está incorreta. Eu não sei do que você tá falando. Rapaz. Podia te mandar pra cadeia agora, se eu quisesse. Propagando fake news. Nem é fake news, mano. Informações falsas. Rápido. Pega o ônibus daqui a pouco. Paradisna é de Artotska. Será que é? Tá certo agora? Paradisna é de Artotska. Sexo feminino. De 83. Beleza. Finalmente. Podia recusar ela só pelo meme, né? Papers, please. Cara de perdiz. Na Antegria. Antegria, perdiz. Tem, tem perdiz. Sexo masculino. E o documento dele tá válido. Pode entrar. Documentos, por favor. Olá, bonitão. Você parece entediado. Podia me visitar pra diversão. Que isso, moça. Obrigadão, mano. Não quero, não. Ó, velho que voa no Oriente Artotska. Até me distraiu aqui. Ó, velho que voando, ó. Ela tá certa aí, hein. Ah, bom trabalho, pessoal. Pode ficar. Esqueça de me ver. Não quero. Ah, ela deixou o negócio comigo. Fala, tia. São Marmeiro e Antegria. Eu já verifiquei agorinha, né? Vai verificar de novo. São Marmeiro e Antegria. É 84. Sexo... Caralho, que susto. O cara pulou o muro. O cara vai atirar nele. Bata o cara, velho. Batou. Morreu. Trocou o kill. O dia foi finalizado mais cedo por conta de um atentado terrorista. Seu filho está doente e precisa de remédios. O progresso é salvo no início de cada dia. Agora eu vou dar tudo pra eles. Eu tô com fome, com frio. Meu filho tá doente. Agora eu tenho que dar tudo que eu tenho pra eles. Ó, agora tem mais segurança ali em cima, ó. Caramba, então... Caramba, tem uma galera agora. A entrada de imigrantes foi regulamentada. Ou seja, vamos ter que reanalisar isso aí. Todos os estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido. Verifica as informações antes de carimbar o visto e devolver os documentos ao aplicante. Glória à tóxica. Ah, eu não entendi. O Lima... Ah, tá. Ele tem que apresentar um bilhete. Ó, aqui o bilhete. Válido em 25 do 11. Então, a partir de hoje tá valendo. 84. Perdice é de Antegra. Já verifiquei antes. Sexo feminino. Pode ir. Chegou a tia. Tia Lula... Cadê, velho? Cadê teu... Teu bilhete de acesso. Desculpa estar aqui. Ah, tá. Eu já ia recusar. Bom, válido hoje. Mergeros é no Obristão. Obristão. Mergeros. Tá certo. 83. Pode ir. Próximo. Chegou a tia. Oi, você. Te faço feliz qualquer hora. Mais uma. É mesmo. Galera do Tentação Violeta tá com marketing forte, né? Import. Sunkeido. Sunkeido. Bom, tá certo. Ah, tia. Bom trabalho. Pode ficar com isso aí. Vem a Tentação Violeta. Por pergunta. Porrava. Vamos deixar elas entrar. Como é que elas trabalham? Glória real. Essa aqui tá valendo. Masculino. Glória real, Obristão. Ih. Ih. Minha câmera tá em cima, mas Obristão aqui, ó. Não tem glória real, tá vendo? Não pode ser. Pode sim, ó. Pode ser isso aqui, ó. Toma. Vê até torto. Só pra deixar de ser otário. Sobre o atentado terrorista. Você tem sorte, tem emprego. Caralho. Grestinho Oeste, na Colecha. Pode ir e fala menos da próxima vez. Tenha cuidado. Caralho. Me ameaçou? Mesmo? Na moral? Vale doem 4 do 12. Moço, ainda não tá valendo. Se tu vier daqui um pouquinho mais de meio mês... Foi erro meu. Aí é foda. Então tu não vai entrar, né? É o teu mesmo que tá falando pra mim que não... Não foi, né? Não vai, então. Chegou a tia. Só tem tia, né? Não tem um cara mais. Não apareceu mais um cara. Grão Rapid, Federação Unida. Não era grão... É grão Rapid, tá certo. Masculina. Pai, agora eu não quero nem julgar. Informação tá correta. Sem preconceitos, então, né? Mas tudo bem. Então vai. Falou que tá correto. Ah, falou que tá correto. Porra. Como é que eu ganhei um demérito? Tem que acreditar no que o aplicante fala, né? Cadê o passaporte, irmão? É o... É o Jorge. Que porra é foda. Cadê seu passaporte? Passaporte? A atlótica é tão boa, não precisa de passaporte, não é? Passaporte obrigatório. Ok, ok. Eu entendo. Eu venho de novo. Documentos, por favor. Nicole Midska. Ela é de Vedor na Coleixa. Sexo feminino. Vai até 83. O passaporte tá válido. O bilhete também. Pode ir embora. Vara na minha frente. Quero ver os outros. Chegou o Danilo. Cadê o teu bilhete, Danilo? Tá aqui. Bom, tá bom então. Ficou bem errado aí, mas vai na fé. Vedor da Coleixa. Vedor... Mano, até eu decorar isso aqui. Coleixa Vedor tem... 84. Tá valendo. Papers, please. Eu acho que aqui tá um pouco diferente essa foto. Mas tá bom. Eu fiz uma cirurgia. Não, aí já é outra história. Não vai dar pra bater papo assim não. Tá? Vai lá, vai lá que... Troca essa foto aí que não... Não vai dar pra te deixar entrar assim não. Vinte e oito. Cara... Se tu vier daqui a três dias, tu entra. Sem meme. Se tu vier daqui a três dias, eu te deixo entrar. É. Tá na fé, voltando. Chega mais cedo pra não pegar essa fila também. Chegou a Chiquinha com óculos. Chiquinha Chaves. Chiquinha Chaves. Jitsun Keidenpo. A gente já viu o que tem. Pode ir lá, Chiquinha. Maria Chiquinha. Chama mais um. Acho que vai ser o último. Ué! Vencimento inválido? Ah. Ainda bem que foi o último aviso. Chegou o cara aí de... Mergeros! Caralho. É a primeira vez que eu vejo... Um nome de cidade escrito errado. É Mergeros. Cidade tá incorreta. Não pode ser. Pode sim, ó. Toma aí. Quase eu te deixei entrar, mano. Porque eu já sabia que Mergeros tem nobrestão. Fechado por hoje. Bom, todo mundo bem. Não precisa de nada. Vai sofrer de novo. Aí vai ficar nessa alternada. Pra gente economizar dinheiro. Atividade no mercado negro dispara. Governo ocupa controle frouxo de imigração. É, beleza. O cara me desrespeita. Dessa maneira. Falando que o controle tá frouxo. Tá bom, então. Foram implementados requerimentos mais restritos sobre documentação. O cidadão de atleta tem que apresentar a identidade. E os estrangeiros tem que apresentar a licença de entrada. O bilhete não é mais suficiente. Tá bom. Os documentos. Licença de entrada ela é assim. E a identidade é assim. Bom, o cara é de Antegra. Ele vai trabalhar e ficar meio ano. Seis meses. Agora começou a ficar interessante. MDA. Tá certo. Sexo masculino. Vencimento 83. Esse vencimento aqui é só em dezembro. O número do passaporte bate. O nome dele também. Então, pode entrar, brother. Vai lá e não cause problemas. Próximo. Essa tia já não veio aqui ontem? Ontem. Viu trabalhar. Quanto tempo? Seis meses. Naomi Lewis. Lewis Hamilton no Brasil. É... Vai até também. Cara, vamos só ver se em Obstão tem Lorde Nass. Lorde Nass. Ah, não. É Lorde Nass. O nome. Correto. O selo ali também tá de boa. Vai lá, tia. Sem... Sem... Sem tretas. Chegou aqui a Joaquina. Joaqu... Ei, Joaquina. Ih, Joaquina. Joaquina não... Não adianta mais. Eu tenho bilhete. Me deixa passar. Joaquina. Porra, tem que ficar atento aí o jornal, porra. Bilhete não precisa mais. Que merda. Paguei caro por bilhete. Mas aí... Tá vacilando. Tá bobeando sozinha. Cara, chegou o NX Zero. Caralho, mas... Aí, se tu fez uma plástica, tu fez a plástica, maluco. Olha a cara desse cara, velho. Não tem nada a ver. Agora eu posso pegar a digital? Mas já? Vamos ver se é ele mesmo. Eduardo Crepaldi. Vamos ver se a digital é a mesma. Caralho, o cara... Não é que o cara fez plástica mesmo? O cara fez, velho. Sexo masculino. Paradiso. 1,79. 85 quilos. Ele nasceu nesse dia aqui. Vecilo. Caralho, brother. Tu mudou muito, irmão. Quase não te reconheci, olha. Chegou a Fabiana. Fala, Fabiana. Estou tão feliz com a abertura da fronteira. Vou visitar o meu filho que não vejo há 6 anos. Quanto tempo? 6 meses. Caralho. Quer ver como tem alguma coisa errada? Só pra não deixar ela entrar? Tô falando. Só porque ela falou que ia ver o filho dela, velho. Que não vejo há 6 anos. Documento tá vencido. Por favor, deixa eu me passar. Meu filho tá esperando. Tia, não posso. Senão daqui a pouco eu levo uma bala na testa. Maldito. Foi mal. Pô, só pegar lá... Pô. Tira uma nova. O Vedor a gente já sabe que tem na colégia. Ela vai visitar por 2 meses. A identidade bate, né? O valor ali, não sei o quê. Vedor, Joana, Salayeva. O selo também bate. Tá bom. Pode entrar. Deixa que tu não taque uma bomba nos caras que trabalham aqui comigo. E põem a minha vida em perigo. Pra mim tá tudo bem. Ela vai emigrar. Então é pra sempre, né? Pô, mas aí teu nome tá... Caralho. Mudou até o sobrenome. Os nomes não batem. Eu tenho mais de um nome. Tira, digita aí pra mim. Tu não tem, mano. Tu não tem aqui, ó. Por que que... Se aqui tá falando que tu não tem o nome... Duas, uma. Tu não registrou aqui no... Aqui é a Totska, no nosso bagulho, né? Tem que mandar a solicitação, o requerimento pra cá pra mudar teu nome. Ou tu tá mentindo pra mim. Eu não vou te confiar, não. Chegou o Jorge. Olha lá, o cara voltou. Tá vendo? Se a galera foi... Cobrastão. Achei foda o número do passaporte dele. Um, dois, três, quatro. Ok, ok. Ele é homem. Ele é de 1923. Pré-aprovado. Carimbo aqui. Caralho, Jorge. Aí tu nem tentou. Nunca vi passaporte mais fácil. Falso. Pera lá, não é verdade. É pré-aprovado. Mano, eu vou deixar esse maluco entrar só porque eu quero ver algo diferente na história. Se eu deixar... Se eu ficasse enrolando o Jorge, só pra avisar vocês que provavelmente não viram, ele iria... Iria até chegar o momento em que ele realmente poderia entrar. Eu só quero ver se acontece alguma coisa diferente se eu deixar ele entrar agora. Que beleza. Você é demais. A Totska é demais. Aqui pra você. Olha. Me deu uma moedinha do Bristão. Faz um barulhinho satisfatório. Olha, olha o aviso que eu tomei. Cobrastão não existe. Passaporte ausente. Licença de entrada ausente. Cobrastão é foda. Caralho. Tinha minúscula, velho. 54 quilos, 1,56. Tá valendo. De Lendeforma. Lisa Tobjuvorsna. Ovek Vonor. Ovek Vonor é em A Totska? É. A Totska. Lendeforma é a cidade no município que ela vive. Acostumado. Opa. Quase deixei passar. Olha o nome dela. Tem um C cedilha. Ao invés do S. Caralho. Tem mais nomes. Aqui. Acho que pra ter essa diferença eu não trocaria o nome por causa de um C cedilha. Caralho. Ela trocou mesmo. Não é que ela trocou? Caralho, irmão. Se eu não checo, eu ia tomar um aviso aí. Porque ninguém ia saber que ela tem dois nomes. Lucas Mika e o Luskas. Lucas Mika Luskas. Mika Luskas. Caralho. Ele falou o quê? Ele vai migrar. O número do passaporte tá ok. A data de vencimento também. O nome dele. Lucas Mika Luskas também. Tá de boa. Tem que saber se Enkyo fica em impor. Fica. O foda é questionar se o cara é do sexo feminino ou não, velho. E aí não dá pra falar. Ah, não vou te deixar entrar. Porque há umas paradas de bomba aí. Foi mal. Aí chegou Ramones. Olha o Ramones. Ramones sem topete na época da foto. Vão ficar 30 dias. Jonathan Meadovski. Aqui eu não preciso nem ver rápido. Porque já acabou o tempo. Ele é de... Vou até botar... Pior que não dá pra botar ali em cima. Ele vai fazer o quê? 30 dias? Bom. É o 12. É. O dele tá valendo. Olha lá, Ramones. Olha lá, vai lá. Fica de boa. Pode ficar tranquilo aí. Pô, aí eu vou ter que pagar o negócio de novo pra todo mundo, né? Tranquilo. Mas, bom. É basicamente isso o vídeo de hoje. A gente vai fazer esses 4 dias aqui. Depois a gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Enfim. Do game é basicamente isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de assistir o último vídeo aqui do canal. Que é um vídeo de Blair Witch. Que eu avisei pra vocês no começo do vídeo. Caso você não tenha visto ainda, dá uma olhada lá que o vídeo tá muito bacana. Deixa o like, se inscreve. Comenta aqui embaixo o que você quer ver no canal. Não esquece de se inscrever no meu novo canal. Um canal de... Não sei se é meio vlog que a gente chama. Mas um canal que eu vou mostrar um pouco da minha rotina a partir da semana que vem. O link tá aí na descrição. Não vou conseguir colocar aqui no card porque ainda não postei um vídeo lá. Mas dá uma olhada aí na descrição que o canal tá lá. Se inscreve já pra receber as notificações quando eu conseguir postar algum vídeo lá. E é isso, galera. Valeu, falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto